Duas boas-vindas ao doutor Fernando Augusto Henrique Fernandes. Nesta oitava turma, eu tenho o prazer de recebê-lo aqui nesta casa do dia de hoje, assim como todos os advogados da defesa aqui presentes, e são mais de 20, tendo em conta que não se faz justiça, senão com o trabalho da defesa, com o trabalho permanente, diligente e atuante dos defensores. O senhor tem 15 minutos para sua sustentação. Qual a palavra? Excelentíssimo senhor presidente, dessa greve à turma, desembargadores, componentes, ilustre representante do Ministério Público, Carlos Scholler. É de se dizer que o recurso feito pelos procuradores da Força-Tarefa de Curitiba para tentar reformar a absolvição de Paulo Okamoto, e neste caso, nesta imputação também do presidente Lula, quanto à acusação de lavagem de dinheiro sobre o valor pago pela OAS Construtora, diretamente à empresa Graneiro, que estocava parte do acervo, é a prova absoluta da falta de senso, da falta de tempero, seja da denúncia, seja da atuação do Ministério Público nesse caso.